Fala Consultor, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre inovação e tecnologia como diferencial para pequena e média empresa. Nos últimos anos eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas que conseguiram grandes avanços a partir de pequenas inovações. Quando se fala em inovação tecnológica, normalmente as pessoas associam a grandes avanços como foi o avanço do microchip, como os avanços que nós tivemos na internet e está muito associado a uma mentalidade voltada para a informação. Mas a inovação não é necessariamente inovação tecnológica, você tem inovação em processos e empresas que têm processos otimizados ou que fazem a otimização nos seus processos alcançam resultados extraordinários também. Então a inovação ela se estende a outras áreas também, não só a parte tecnológica como a gente está acostumado a pensar. Inovação ela pode ser de processo, ela pode ser de produto ou ela pode ser de uma nova tecnologia mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, inovação de produto, eu posso te dar como exemplo aqui o caso da iluminação pública, que antigamente a iluminação era a gás. E depois que a energia elétrica foi popularizada, essa tecnologia foi substituída e você tem hoje iluminação pública a partir da energia elétrica. E a gente nem vive mais sem energia elétrica. A energia elétrica é tão presente nos nossos dias que a gente nem pensa nela, apenas utiliza uma coisa já tão corriqueira. Mas nem sempre foi assim. Foi uma inovação, as pessoas até tinham medo da energia elétrica quando ela foi inventada, quando ela foi criada e passou a ser utilizada no cotidiano. Então a inovação ela produz resultados extraordinários e não necessariamente precisa ser um avanço tecnológico, pode ser uma mudança de processo, pode ser uma mudança de produtos. Eu vou te dar um exemplo aqui real de uma empresa que eu atendi, eu tive a oportunidade de atender, que teve uma mudança extraordinária a partir de uma mudança de processo. Porque em 2007 a Cerâmica Dantas desenvolveu um novo processo a partir de uma produção de queima contínua, uma queima contínua de madeira, o que acabou proporcionando uma redução em 70% do consumo de madeira para queima do material, para fazer a cerâmica. E reduziu em 95% a emissão de poluentes. Olha, isso é uma redução de custos extraordinária. Você reduzir 70% do custo de produção do principal ingrediente de produção, do principal insumo de produção, daquele que tem maior representação nos custos de produção da empresa, você reduzir esse custo em 70% é uma redução extremamente significativa, extraordinária. E isso mudou completamente a realidade da empresa, que teve um crescimento exponencial depois disso. Além do mais, do ponto de vista ambiental, tem toda uma questão ambiental envolvendo isso, porque além da redução da madeira que anteriormente era consumida para produzir a cerâmica vermelha, a emissão de gases reduziu-se em 95%. Então, a inovação tecnológica é realidade na pequena e média empresa também, não é privilégio das empresas grandes. Tudo depende apenas de esforço, de um esforço consciente na busca de melhorar processos. Então, a inovação tecnológica definitivamente é um diferencial, pode transformar completamente a realidade da empresa, e você como consultor empresarial precisa estar atento a isso como um diferencial para pequena e média empresas nos seus atendimentos. E se você ainda não sabe, eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais, e a gente trata muito sobre processos lá, otimização de processos, e se você já é consultor e quer desenvolver mais algumas habilidades aí na área, eu te recomendo o meu treinamento. Ou se você está iniciando uma carreira como consultor e ainda está dando os primeiros passos, eu também te recomendo o meu treinamento, seja consultor agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para lá para conhecer o meu treinamento. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.